Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 vem de boca, vem de boca Ô novinha, ô novinha, bote, 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 fala um segredinho Se o baile estiver lotado, vai, vai, vai Vai mamar no cantinho, 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 vai, vai Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Oh, mas que mamada legal Ela com seu jeitinho mesmo E vou cá profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Vai mamar no cantinho Vai mamar no cantinho Vai mamar no cantinho Vai mamar no cantinho Vai, vai, vai mamar no cantinho Vai, vai, vai mamar no cantinho Vai, vai Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Um de boca Um de boca Ô, novinha Vou te fute, 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 fute Fala um segredinho Se o baile tiver lotado Vai, vai, vai Vai, vai mamar no cantinho Vai, vai, vai Vai, vai mamar no cantinho Vai, vai, vai Ela com seu jeitinho meigo E vou tá profissional Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Ela com seu jeitinho meigo E vou tá profissional Oh, mas que mamada legal 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.